E minha gente, vamos iniciar mais um vídeo aqui para o canal, a gente está com essa cara de sauna, porque é sete e pouco da manhã, estou aqui esperando o pai, e hoje vocês vão acompanhar para onde é que eu e o pai e a Aline vamos, então acompanha aí, já deixa o like, gente, no canal, deixa eu mostrar como é que está o tempo, minha gente, aqui, eu estou aqui de casa, mas eu estou com frio, deixa eu mostrar aqui para vocês, e olha só, minha gente, como é que está o tempinho aqui, como é que está, olha só, e minha gente, como falei para vocês, estou aqui esperando o pai, aí daqui nós vamos para o brejo velho pegar, e eu vou mostrando mais aí para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, ai minha gente, que frio! As notas musicais de um passarinho, seu jeito caprichoso de fazer seu ninho, rei do criador, suas penas leve para poder voar, também deu seu fruto para se alimentar, fez as plumas coloridas de um beija-flor, Fez o homem para lhe adorar, minha garganta para poder cantar, e anunciar as obras do Senhor Fez os raios do sol para nos aquecer, o resplendor da lua para o anoitecer, os olhos para ver o coração do amor Deus é poderoso, Deus é poderoso, não duvide não, todo o universo está nas suas mãos, do céu e da terra ele é Senhor Ele deu a chuva para molhar o chão, para plantar o trigo, para fazer o pão, tudo ele fez Prometeu Isaac, deu pra Abraão, fez um jardim no erro, colocou Adão, fez pra ele uma mulher, pra não ficar sozinho Ele fez as trevas, também fez a luz, e pelos meus pecados enviou Jesus, pra ireitar os meus caminhos Ele deu a chuva para molhar o chão, para plantar o trigo, para fazer o pão, tudo ele fez Prometeu Isaac, deu pra Abraão, fez um jardim no erro, colocou Adão, fez pra ele uma mulher, pra não ficar sozinho Ele fez as trevas, também fez a luz, e pelos meus pecados enviou Jesus, Minha gente, o feijão de pai aqui nos agudão, como está, já está bom de chacha O pai vai vir essa semana uma ou outra, para vir chachar Olha, como está bom A de pai é dali de novo, é? A da casa até aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, minha gente Como está, o feijão de pai aqui nos agudão, minha gente Olha, aqui dá pra ver a história, acolá Acolá também, ó Olha só, aqui é o pé de rimbo, gente, amiga Que eu estou mostrando aí pra vocês Deus quiser, vai dar bastante feijão Esse aqui está meio ruim, vou baixar, esse aqui vai dar um trabalho pra chachar Que é cheio de pedra, olha Olha tudo de pedra que tem aqui nesse feijão, minha gente É aquele outro que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Ele era bom de chachar Agora está aqui, meu filho, o negócio está meio ruim, olha E parece que o milho daqui está melhor do que o de lá Eu acho que é Eu acho que é Ué, o que? Ah, tu sabe pra que serve aqui dali? É pra... É um bicho muito esportado, né? Muito esportado Onde? Não vem passarinho, como é que chama? Acho que é... Não sei o que é, mas eu vou procurar saber e deixar aqui Pra vocês, na tela Olha Tá Esse aqui O outro está mais bonito De que esse, né? Não pode Esse milho aqui é o mesmo do outro, não, né? É por isso que está diferente, minha gente, olha Esse aqui está mais bonitinho O outro lá está precisando de adubo Olha Ibuá Alguém sabe de vocês o que é isso Ibuá, minha gente Isso é pra chuva, é? Olha, a coisa da máquina Olha só Os algodão Tá, é só ali que tem mais pedra, ó Ali tem mais pedra Olha as torres É de lá pra cá E dá até esse choque aqui Aí eu olho pra cá É chico Do corte pra cá Desse corte aqui Ou pra cima também Acho que não É não Pra cima ele já está chachado, ó Eita Eu não tenho uma bolsa sacola lá É balançando Tu e a minha gente aí Pra vocês, né? Depois vocês vão ver aí Nós chachando esse feijão aqui Olha só Ah, esse milha de Deus, é? Ah, minha gente É só o feijão Que é de pai Nossa, né? De nois, ó Até que tá bonzinho, ó É de meia Aqui em cima tá bonzinho É ruim É lá embaixo, pá Que tem umas pedras lá embaixo Aí é ruim Mas tirando isso Tá de boa Não tem muito mato também, ó Dá pra vocês perceberem, né? Não tem muito mato Volta a semana Se desce que eu não ia me chachar É dali onde o pai tá Até lá embaixo, ó Até ali perto da casinha Esse aqui do lado de cima É da tia de pai Onde tem essa sacola Esse saco Um bocado de coisa Isso é pra quem, pai? Pra os passarinhos Pros passarinhos Vim com o meu milho É isso mesmo Que eu tava esquecida Pronto E minha gente Essa casinha de barro Cadê ela? Na casca de cobra Minha gente Aqui tem tanta cobra Cadê seu? Deixa eu mostrar pra vocês Minha gente Ali, ó Olha Sai, Alina Vamos embora, Alina Não tem medo Sai de doida Ó, minha gente Essa casinha Como é, ó Minha gente Aqui tem tanta cobra De noite Que vocês não imaginam Mas é tão bonitinha Essa casinha E agora Vamos embora, gente Até Deixa eu mostrar pra vocês Até onde é o feijão de pai Esse aqui também, ó É o feijão Esse aqui Essa parte de baixo É daqui, ó Daqui Pra lá O feijão Olha E eu morri de medo De encontrar uma cobra, minha gente Morro de medo de cobra E adeus Feijão Até semana que vem Ué Esse é um pé de caj... De embu Eu já desentrocajo Olha Dando tchau ali pra vocês Minha gente Até que hoje Ela não tá alegre Hoje tá aparecendo Meus vídeos Que tem hora Que ela tá emburrada Olha pra cá, Aline Eita, Aline Doida Vamos embora Tchau 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 Tchau